Esse domingo, lave os seus pés com isso e atraia muito dinheiro essa semana. Quero compartilhar com você um ritual de purificação que te ajudará a afastar as energias negativas que estão travando e impedindo você de avançar no campo financeiro e que principalmente tem deixado a sua vida parada, travada e sem dinheiro. Caso você não consiga realizar esse domingo, você poderá fazer também na segunda ou qualquer outro dia da semana. Porém, ao fazer no domingo ou segunda, esse ritual te ajudará a destravar sua vida e fazer com que as coisas melhorem no decorrer da semana. Esse é um ritual muito positivo e que vai te ajudar a limpar seu campo energético e te possibilitará avançar. E o principal para que esse ritual te ajude é fazer com fé e pensamentos positivos. E para ativar a energia desse ritual, mesmo que você não faça agora, mentalize, afirme e escreva nos comentários. Sou merecedor de toda a prosperidade. Antes de começar, convido você a deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e me seguir para você continuar a receber os nossos próximos vídeos sempre em primeira mão. Para esse ritual, nós vamos precisar dos seguintes materiais. Uma panela para que possamos aquecer água, em torno de 2 litros de água. Também vamos precisar de uma vasilha recipiente, onde você possa colocar os seus pés dentro para fazer a lavagem. Começamos esse ritual nos concentrando. Com todos os elementos separados, tire um tempo para se concentrar. Feche seus olhos e mentalize seus desejos para essa semana. Seja conseguir mais dinheiro, conseguir um emprego, conseguir pagar uma dívida ou qualquer coisa que você desejar. E à medida que você pensa positivo, que vai conseguir realizar isso que você está visualizando também, e ainda de olhos fechados, visualize uma luz dourada te envolvendo, te limpando e removendo de sua vida todas as negatividades e bloqueios no campo financeiro e material. Essa luz é pura e curadora e capaz de renovar todas as suas energias e te fortalecer e remover qualquer energia negativa que esteja travando a sua vida. Sinta-se uma pessoa próspera e abençoada. Sinta o fluxo da abundância fluindo através de você. Leve o tempo que precisar para se concentrar e pensar sobre todas as coisas positivas que você deseja atrair para a sua vida. Seja grato por cada coisa que você deseja alcançar e sinta-se rodeado pela abundância e prosperidade. Após a concentração, pegue a panela com 2 litros de água, acrescente um pouco do vinagre, um pouco do sal de cozinha, um pouco do alecrim. Corte o limão ao meio e coloque dentro da água. Deixe a água ferver por 5 minutos. Após ferver, tape a panela e espere esfriar até que fique morna e confortável para que possamos usar essa água para limpar nossos pés. Limpamos nossos pés, pois neles é onde se encontram muitas de nossas conexões com o mundo externo, onde vem nossa troca de energia com o mundo para corrermos atrás daquilo que desejamos. E onde também absorvemos muitas energias boas e ruins quando andamos na rua. Por isso, é muito importante limpar esses chakras. Essa água, esse banho, também é indicado para você lavar as suas mãos. Quando a água estiver morna, você vai coar essa água e colocá-la no recipiente, onde você possa lavar seus pés. Ao colocar seus pés dentro do recipiente, comece a movimentar seus pés dentro da água. Esfregue um pé no outro. Nesse momento, você pode fazer uma afirmação, rezar uma oração ou simplesmente se concentrar em tudo aquilo de bom que você deseja atrair agora na sua vida. O importante é se concentrar, fazer com fé e pensamentos positivos de abundância e prosperidade. Você também pode fazer essa afirmação. Sou um imã para a abundância e a prosperidade vem a mim com facilidade. Continue lavando seus pés. Evite ter pensamentos negativos e concentre-se no que realmente você deseja. O universo escuta nossas palavras e pensamentos. Por isso, não adianta falar coisas positivas e estar com os pensamentos cheios de negatividade. Ao final desse ritual, sacuda seus pés e deixe que se sequem por si só. E agradeça. Agradeça por todas as bênçãos que chegarão essa semana para você. Nos próximos dias, você perceberá mudanças e verá como sua semana será cheia de oportunidades e energia. Foco e, principalmente, boas oportunidades surgirão. Desejo que você tenha uma semana próspera e cheia de bênçãos. Espero que tenha gostado desse ritual. Não se esqueça de deixar o seu like e me seguir para continuar a receber os nossos próximos vídeos sempre em primeira mão. E compartilhe. Compartilhe esse vídeo, pois o universo também abençoa quem compartilha coisas positivas. Gratidão e até mais. Tchau, tchau.